Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como transformar uma tomada de uso específico com tensão de 127 volts para uma tomada de uso específico com tensão de 220 volts. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Vamos agora já medir a tensão que está chegando aqui, a nossa tomada. Com o multímetro já posicionado na escala de medir tensão alternada, nós vamos colocar as duas pontas de prova do multímetro aqui nos orifícios da nossa tomada. Percebe que nós temos ali no visor do nosso multímetro uma tensão de 125, 127 volts. Então essa é a tensão que nós temos chegando à nossa tomada de uso específico. Para a gente já transformar essa tomada em 220 volts, nós vamos retirar a tampa de acabamento mais a tomada da caixinha 4x2. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Aqui nós já retiramos a tomada mais a tampa de acabamento da caixinha 4x2. Percebe que chegando à nossa tomada nós temos um fio preto, que é a fase, fio verde que é o aterramento e o fio azul sendo o neutro. Como a entrada aqui é uma entrada bifásica, então nós vamos ter duas fases entrando no quadro de distribuição mais o neutro e o aterramento. Em entradas bifásicas nós vamos ter de fase para fase uma tensão de 220 volts e de qualquer uma das fases para o neutro uma tensão de 127 volts. Então para a gente transformar essa tomada em tensão de 220 volts, nós temos que ligar uma outra fase no lugar desse neutro aqui, que é o fio azul. Essas tomadas de uso específico, elas têm um disjuntor separado e um circuito exclusivo unicamente para alimentar essas tomadas, que são tomadas geralmente usadas para alimentação de micro-ondas, fornos elétricos ou outros equipamentos com corrente superior a 10 amperes. Vamos agora lá para o quadro de distribuição para a gente achar o disjuntor que está alimentando o circuito dessa tomada aqui. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então no quadro de distribuição bifásica nós temos duas fases, mais o neutro fio azul e o aterramento fio verde entrando aqui. Percebe que as duas fases, fios vermelhos, elas entram no disjuntor geral, saindo desse disjuntor geral bifásico, elas alimentam aqui os disjuntores dos circuitos terminais. Já o neutro fio azul, ele é ligado direto ao barramento de neutro e o aterramento fio verde, ele é ligado direto ao barramento de aterramento. Como eu disse para vocês, em quadros de distribuição bifásica nós vamos ter de fase para fase uma tensão de 220 volts e de qualquer uma dessas fases para o neutro uma tensão de 127 volts. Então como lá na nossa tomada de uso específico está chegando apenas uma fase e um neutro em tensão de 127 volts, para a gente transformar aquela tomada em tensão de 220 volts nós temos que ligar uma outra fase no lugar do neutro. Saindo desse disjuntor nós temos essa fase aqui ó fio preto mais o neutro fio azul alimentando a nossa tomada em tensão de 127 volts. Para a gente ligar a nossa tomada em tensão de 220 volts nós vamos colocar nesse quadro de distribuição bifásico esse disjuntor aqui ó que é um disjuntor bifásico aonde nós vamos entrar com as duas fases nesse disjuntor bifásico e da saída desse mesmo disjuntor bifásico nós vamos alimentar a nossa tomada de uso específico em tensão de 220 volts. Então aqui nós já alojamos esse disjuntor bifásico ao quadro de distribuição como vocês podem ver aqui ó feito isso agora nós vamos pegar a fase que está saindo desse disjuntor monofásico e alimentando a nossa tomada de uso específico e já vamos ligar essa fase a um dos bornes de saída do nosso disjuntor bifásico. Já vamos fazer essa ligação vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já retiramos a fase que estava saindo do disjuntor disjuntor monofásico e ligamos a saída desse disjuntor bifásico. Agora nós vamos sair com o fio com a outra fase desse mesmo disjuntor bifásico e já vamos levar essa fase até a nossa caixinha 4x2 aonde está a nossa tomada de uso específico. Já vamos fazer essa ligação também vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então saindo do disjuntor bifásico lá do quadro de distribuição nós temos essa fase aqui ó já ligada a nossa tomada e saindo do mesmo disjuntor bifásico lá do quadro de distribuição nós mandamos essa outra fase aqui ó até a nossa caixinha 4x2. Agora nós vamos já ligar essa mesma fase no lugar do neutro que está ligada aqui ó a nossa tomada. Então aqui nós já ligamos a outra fase no lugar do neutro como vocês podem ver e já isolamos esse mesmo neutro com fita isolante. Vamos agora guardar o neutro no fundo dessa caixinha 4x2 alojar a tomada também aqui ó na nossa caixinha 4x2 colocar a tampa de acabamento e já ligar o disjuntor do circuito. Então aqui nós alojamos a tomada colocamos a tampa de acabamento na nossa caixinha 4x2 e já ligamos o disjuntor do circuito. Feito isso agora com o multímetro na escala de medir tensão alternada nós vamos medir a tensão que está chegando a nossa tomada. Vamos já colocar as duas pontas de prova do multímetro a nossa tomada para a gente já ver que tensão nós temos ali no visor do multímetro. Medindo a tensão aqui ó da nossa tomada nós temos ali 212 220 volts. Então como vocês viu a tomada de uso específico que era em tensão de 127 volts agora nós transformamos ela em tensão de 220 volts. Curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E aí